É uma delícia comprar roupa nova, uma delícia comprar um acessório novo, mas se a gente faz isso com muita frequência, a gente pode acabar prejudicando o nosso planejamento financeiro. Eu sou a Luciana Fio e eu quero te mostrar nesse vídeo 7 dicas para você controlar seu desejo de consumo e aprender a dominar suas finanças. Então nesse vídeo eu quero te mostrar algumas dicas que você pode usar por um tempo, só para organizar sua vida financeira, ou você pode torná-las um hábito, porque aí você vai conseguir comprar as coisas que você quer comprar, mas principalmente direcionar seu dinheiro para aquilo que você realmente quer fazer. Só que antes eu vou te pedir uma coisinha, se inscreve aqui no canal, clica aqui nesse botãozinho, clica no sininho depois, para você sempre saber quando que tem vídeo novo para você aprender a dominar suas finanças e aproveitar mais sua vida. Então vamos à primeira dica. No início do mês você já define aquilo que você quer comprar. Pega dentre aquelas coisas todas que você quer, aquilo que você realmente precisa, e aí define que é aquilo que você vai comprar. E define um valor máximo, uma meta de gastos para aquilo. Não adianta você se proibir, ah, eu não vou comprar nada, porque a proibição vai te dar mais vontade de gastar. Se eu disser agora, não pensa no elefante rosa, o que você pensou? Então não adianta você dizer para você, não, não vou comprar nada. Define aquilo que é realmente necessário, que você quer, e estipula uma meta de gastos para isso. A segunda dica é a seguinte, você vai para a loja já com aquele valor na sua cabeça, com aquela meta de gastos. E aí se você vai pegar mais de um item, você vai somando para ficar dentro daquela meta. Para não ter surpresa, não chegar no caixa, ser um valor acima da sua meta e você não ter coragem de dispensar uma peça, ou então de repente o caixa passar mais de uma vez, e aí você conseguir controlar aquilo, saber que tem algum erro, então você vai fazendo essa conta. E olha só, você vai levar o seu cartão de débito, nada de crédito, porque você definiu uma meta. Se você definiu uma meta, é porque você tem aquele dinheiro. Se você tem aquele dinheiro, você vai pagar no débito, e não no crédito. Não vamos com aquela de, não, não tem dinheiro, passa no cartão. Você vai pagar no débito. E terceira dica, se você vai sair e não vai comprar nada, nem leva o cartão de crédito para evitar comprar por impulso. Quarta dica, organiza seu armário com frequência. Você já encontrou no seu armário uma roupa com etiqueta que você nem tinha usado? Então talvez você tenha alguma roupa, alguma peça que você usou pouco, e você até esqueceu que ela existe. Então a gente fica naquele desejo de comprar uma roupa nova, mas tem roupa nova no armário. Conversar com as amigas e armar um bazar de troca. Eu tenho certeza que as suas amigas estão na mesma situação que você, querendo dominar as finanças, querendo uma roupinha nova. Então você podia fazer uma reuniãozinha, se juntar com elas, e vocês fazerem um bazar de trocas, né? Vai estar todo mundo com roupa nova no armário, sem precisar gastar nada. A minha sexta dica é uma coisa que eu adoro fazer. Eu descobri há pouco tempo, mas eu baixei o aplicativo Pinterest no meu celular, e aí eu fico pesquisando os looks da estação. O look de inverno, o look de verão, o look de outono, acessórios. Fico vendo ali as roupas da moda, e aí eu descubro, num certo look, que eu já tenho as peças para montar aquele look. Só que me faltava criatividade. Eu olhei ali e pensei, poxa, eu tenho uma blusa dessa cor, eu tenho um short dessa cor, eu tenho um acessório parecido. E aí com aquele look, eu tenho alguma ideia, vou lá no meu armário, e eu me sinto de look novo, de roupa nova, sem precisar gastar nenhum centavo. Então às vezes a gente não está precisando de uma roupa nova, a gente só está precisando de um pouquinho de inspiração e criatividade. Essa é uma ótima dica que eu tenho para você. Mas o mais importante, o que eu vou ganhar fazendo tudo isso? Porque simplesmente parar de comprar, por parar de comprar, eu não vou conseguir. Precisa ter um propósito, então eu preciso ter um objetivo, um desejo maior. Se eu criar o meu planejamento e disser para mim mesma, bom, eu não vou comprar tantas roupas, eu vou ter no máximo esse gasto esse mês, porque o resto eu vou direcionar para quê? Se eu tenho esse outro objetivo, aí sim eu consigo fazer o que precisa ser feito. Porque é desafiador, a gente passar na porta da loja, está em promoção, uma roupinha bonitinha, mas se tem outras coisas que a gente realmente quer, não dá para abrir mão dos nossos desejos maiores, daquela viagem, do carro, do apartamento, enfim, das coisas que a gente quer no futuro, simplesmente para comprar roupa nova. Então defina aquilo que você realmente quer. Essas dicas te ajudaram? Tem alguma amiga sua que precisa ver essas dicas também? Então compartilha, dá um curtir aqui no vídeo para eu saber que você curtiu e compartilha esse link com os amigos e com as suas amigas para a gente realmente controlar os nossos desejos de consumo, mas principalmente para a gente usar o nosso dinheiro naquilo que realmente importa para a gente. É isso, até o próximo vídeo.